Tatu, após um questionamento de um internauta durante a live do nosso programa, em que ele relatou que após levar a filha que tem transtorno do espectro autista para a escola, ele percebeu que haviam apenas três professoras de apoio disponíveis na unidade escolar. Nós procuramos a representante da PP Sindicato e pedimos orientações aos pais. Os professores e também servidores da rede estadual estão em greve desde a última segunda-feira. Veja o que ela disse. Bem, os professores que entraram no movimento em defesa de uma escola pública e de qualidade, contra o projeto parceiros da escola, eles informaram a equipe pedagógica e informaram também a equipe diretiva da escola. Os pais que porventura precisem realmente levar os filhos à escola, tem que se informar com a direção. A direção é que precisa garantir que esse filho tem esse atendimento, né? Porque os professores têm o direito de estar na greve e eles informaram já à escola que eles não estarão presentes. Então, quem tem que se organizar? A própria escola. Então, a minha orientação é que os pais conversem diretamente. Quantos professores vão ter? Quais aulas meu filho terá? Porque assim ele consegue se organizar e saber se realmente vai ter professor em sala ou não. A mesma orientação. Porque alguns professores de apoio aderiram, outros não. Então, o pai tem que ligar diretamente na escola. E para a escola se posicionar de uma maneira fiel mesmo. Você terá teu filho com tantas aulas, tantos professores. Nenhuma escola está funcionando 100%. Algumas turmas têm dois, três professores. Outras turmas têm menos. Outras turmas não têm nenhum. Então, assim, o pai tem que fazer pessoalmente essa comunicação com a escola. Professores e funcionários da rede estadual de ensino paranaense fazem paralisação desde a segunda-feira. Segundo informações da APP Sindicato de Umarama, já na manhã da segunda, cerca de 20 mil professores de todo o estado se faziam presentes em Curitiba para o protesto contra o projeto criado pelo governo do estado e denominado Parceiros da Escola, que prevê a privatização de escolas estaduais. Os professores seguem em greve aqui na cidade de Umarama. Ao todo, são 23 escolas estaduais paralisadas, com atendimento apenas parcialmente. Margarida lembra que às 18 horas desta quarta-feira haverá a Assembleia. E, lembrando a todos, hoje nós temos às 18 horas uma Assembleia Extraordinária da APP Sindicato. Então, hoje nós vamos definir os rumos do movimento. E, lembrando a todos, hoje nós vamos definir os rumos do movimento. E, lembrando a todos, hoje nós vamosusal